Música Caracas, vejam só essa pérola que eu achei dentre as falas do prefeito na campanha de 2020 Nozinho, era oposição, estava revigorado com muita vontade de voltar ao poder Falou do hospital, prometeu que faria um par se ele ganhasse e ainda prometeu colocar São Gonçalense, aqueles que estudaram que mereciam oportunidades para assumirem cargos de decisão, aqueles cargos mais altos, ouçam só o que o candidato de 2020 prometeu Com tantas opções para estudar os São Gonçalense capacitaram ainda mais, muitos, inclusive que agora só precisam de oportunidades Então, é hora da gente devolver São Gonçalo para os São Gonçalense definirem Junto conosco, o destino da cidade E aí, bastou ganhar a eleição de 2020 que deram sucessivos apagões na cidade Inclusive, apagões de memórias e de promessas Nozinho acabou trazendo várias pessoas de fora mesmo tendo gente realmente qualificada aqui Sem menor pudor, encaixou em primeiro os calores nada menos que cinco parentes dentre eles o filho, a nora, a primas, o primo, o cunhado, papagaio e periquito Daí em diante, o que vimos foi um governo ficar congelado por três anos Ficaram ali, olhando para o tempo, pensando, matutando, passeando para o exterior com o menino importado de Itabira Será que o prefeito queria se transformar em digital influencer? Então, lá dos estates, vieram com mais uma promessa magnânima de fazer intercâmbio estudantil para os jovens daqui irem estudar lá fora O que também não rolou, né prefeito? Aliás, quem faz intercâmbio há décadas de graça no mundo inteiro é o clube do Rotary Internacional Aqui em São Gonçalo já teve um Rotary que foi presidido pelo Zé Carlos Pinto Coelho Escolas particulares de inglês também promovem esses intercâmbios Bastava o prefeito conversar com eles, aqui mesmo, na região Que ajeitaria, que não pagaria mais esse mico de promessa não cumprida Quando a gente observa ainda o privilégio que dão para a empresa de fora A gente percebe que nozinho faz questão de aparecer bonito com os de fora Ele parece ter obsessão por abrir os cofres para quem entrega menos Para quem não andou com ele e confiou nele Que está, inclusive, ferrando com o nome dele Eu sou daqueles que, se fosse prefeito Obrigaria que os comissionados estudassem seus filhos aqui Que andassem de ônibus e confiassem no sistema de saúde da cidade Sem planos como o Unimed Seria a melhor forma de garantir que toda a população Tivesse serviços bem melhores Quem tem privilégios privados, como cargos de tomadas de decisões Não vai se preocupar em garantir qualidade total nos serviços públicos Tendo regalias Percebe agora, prefeito? Essa julgada sua deu ruim Transformou a tal da cidade chamada de inteligente Na cidade do atraso Quem é ou está na cidade tem muito mais compromisso Seria muito, mas muito melhor, inclusive, para o seu governo Agora, com as urnas quase sendo abertas Essas perguntas que ficam é Agora que o senhor precisa do voto Vai mesmo ter coragem de pedir voto Para quem o senhor sempre desenhou e não valorizou? E com que cara que vão prometer mais alguma coisa Sendo que não cumpriram com nada que prometeram antes? É por isso que não apresentaram nem projetos para a próxima gestão? Por falta de crédito? Fala pra gente aí, prefeito